Música Estávamos falando sobre chuva com Arnaldo Ribeiro e a primeira notícia de hoje é exatamente sobre isso. Árvores caídas, fiação solta, ruas alagadas, este foi o cenário, pelo menos aqui em Teresina, depois de uma forte chuva que causou estragos diversos nas mais variadas zonas da capital. Durante o dia, sol forte, calor e muitas nuvens dispersas no céu. À noite, nos últimos dias, Teresina tem registrado pancadas de chuvas mais duradouras. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu nesta quinta-feira mais dois alertas de chuvas intensas para todos os municípios do Piauí. Para o climatologista, as pancadas de chuvas devem continuar pelo menos nos próximos 15 dias. Nós temos um quadro de severidade instalado no Nordeste, em função do aquecimento atlântico, e isso tem gerado vários temporais. Inclusive, o Piauí tem concentrado esses temporais em toda a região. As previsões têm apontado um corredor de umidade vigoroso sobre o estado do Piauí, principalmente pela faixa sertaneja, e boa parte dessa umidade é bem diferente da chuva tradicional. Ela vem do Atlântico Sul, geralmente são sistemas frontais, são frentes frias, que quando entram em contato com a temperatura elevada do nosso sertão, provocam aquela chuva prolongada e intensa. Daí os problemas, porque nós estamos lidando com um ambiente que já está saturado, choveu bem, principalmente ali no mês de fevereiro e meados do mês de março. A gente tem todo um sistema de reservação de pequenos reservatórios e barreiros que não suportam volumes expressivos de chuva, ou transbordam, ou naturalmente rompem, porque são reservatórios pequenos, destinados a atender necessidades locais de comunidade. E isso, naturalmente, que faz com que todo o aparelho de monitoramento estadual, seja o ambiental, seja o de defesa civil, fique muito atenta, acenda a luz vermelha da cautela. Huerta, então, continua na sua normalidade essas chuvas nesse período? Sim, nós temos uma condição que favorece chuvas até o final dessa quinzena do mês de abril. Até meados do dia 17, as chuvas serão muito intensas e bem distribuídas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foram 87 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. A chuva forte, que caiu na noite desta quarta-feira para a madrugada desta quinta-feira, trouxe vários transtornos aqui em Teresina. Tanto o rio Poti como o rio Parnaíba continuam na sua normalidade, sem nenhum ponto de alagamento aqui na capital. Alguns desses transtornos causados pela forte chuva foi de uma árvore que caiu sobre um carro na Avenida João XXIII, zona leste da capital. Já no interior do Piauí, algumas fatalidades foram registradas. No município de Lagoa Alegre, um homem identificado como Adalberto Sampaio, de 56 anos, foi encontrado morto em um córrego na zona rural da cidade. Em Jacobina, sul do estado, outro homem identificado como José Nilton de Souza Santos, de 35 anos, desapareceu após ter sido arrastado pelas águas do rio Itaim, ao tentar atravessar de moto uma passagem molhada. Normalmente, com essas fortes chuvas, o nível dos rios também aumenta, atraindo banistas, como três crianças, que nossa equipe flagrou tomando banho sozinhas no rio Parnaíba. Um alerta importante e que deve ter um cuidado mais que redobrado. Nós estamos muito preocupados com as situações de risco que são criadas pelo período chuvoso. A gente sabe que tem a descarga elétrica, tem a rajada de vento. As pessoas devem sempre buscar o local seguro. E eu sempre digo, o local mais seguro é o interior de nossas casas. Até porque as áreas abertas, elas são atratores de raios. E, geralmente, rajadas de vento podem colocar a pique, derrubar a rede elétrica, provocar quedas de árvores, placas de sinalização. E, para evitar esse risco desnecessário, a gente procura o abrigo. E, dentro de casa, jamais você tem que utilizar equipamentos elétricos, ou mesmo o seu celular. É muito comum a gente estar no interior da nossa casa com o celular na carga, enquanto os trovões estão suando. Então, vamos evitar essa conduta para garantir a nossa segurança e das pessoas que nos são caras. Exatamente, pessoal. Fatalidades acontecem, mas, em alguns casos, uma atenção, um cuidado redobrado, não faz mal e ajuda também a prevenir esse tipo de situação. Você viu que, nas imagens ali, enquanto a matéria era produzida, a equipe de reportagem, Júlio Medeiro, nosso cinegrafista, Márcio Corrêa, flagraram o momento em que três crianças estavam banhando no rio. Lógico, talvez sejam crianças que já têm o hábito, têm o costume, moram muito perto, mas os rios, de fato, estão bem mais cheios. Quem passar pelas principais pontes aqui da capital, por exemplo, já pode observar que o volume de água está bem maior. Então, é importante ter cuidado, ainda que a população, as pessoas, as crianças conheçam a região, a gente sabe que a água é aquela coisa, né? Muitas vezes é bem traiçoeira, ainda mais cheia, correnteza forte. É bom a gente não arriscar, principalmente nesses períodos de chuvas intensas. A matéria trouxe um resumo do que aconteceu nas últimas horas, mas, ao longo desse mês, até do mês passado, muitos casos de afogamento foram registrados e muitos afogamentos acabaram resultando em óbito, infelizmente.